Estou aqui com o FC25, recebi o acesso antecipado pra fazer conteúdo pra vocês, graças a EA Sports, muito obrigado EA aí pela oportunidade, ok? Rapaziada, é o seguinte, resolvi fazer o primeiro draft, sim, o draft no FC25. Claro que no momento a gente não tem cartas absurdas, porque o jogo vai lançar dia 20, então são as cartas padrões ainda, mas já dá pra gente ter uma ideia de como tá aqui, se tem alguma mudança, que acredito que não, que aparentemente aqui tá exatamente igual ao FC24, e ó, vamos entrar aqui com 300 FC Points, continua o mesmo valor, tá? Moedas 15 mil, FC Points 300, e tem uma parada aqui também, no momento eu recebi acesso antecipado como eu falei pra vocês, tá? E outros criadores ao redor do mundo também, então não tem muita gente jogando no momento, o que isso quer dizer? Não sei se a gente vai achar uma partida, espero que sim, tá? Espero que sim. Ok, temos as táticas aqui, lembrando que a gente teve uma mudança nas táticas, se você assistiu o vídeo passado, um dos outros que eu soltei aí, dá uma olhadinha, que eu falei um pouco sobre a tática, tá? Vamos com a 3-3, o que isso quer dizer? É que eu não sei se a gente vai ter algum ganho... Pelo louco, tá bonito o negócio, hein? Tá bonito o negócio, acabou de lançar o jogo aqui pra mim, já tá assim, já tem um De Bruyne 90 com fotinho nova, Zé Roberto, que é um Heroes que tá estreando nessa temporada do FC25, olha só as posições que ele faz, meio campo esquerdo, lateral esquerdo, meio campo central e ponto esquerdo. Bom, vamos com o Zé Roberto, porque, mano, o Zé Roberto era um baita jogador, se você não conhece ele, ele era um baita jogador, é brasileiro e é novo. Então deu tudo certo pro Zé Roberto entrar aqui. Vamos ver se o draft tá pelãozinho, hein? Ah, aqui, beleza, já tem uma cartinha especial do Herrera, mas tem a Catoto aqui com 88, né? Com licença, com licença. Ah, e detalhe, o Zé Roberto tem um playstyle plus, né? Que é ali de técnica, né? Esse aqui que é aquele que ele conduz a bola pertinho do pé, e aqui as funções dele, ó, ele faz ala mais dois ali, tá vendo ali, ó? Plus, duas vezes, double plus, brabo na ala então a função dele. Ô, louco, tem o Rodrigo, Salah, carequinha, fala do homem, a Hansen, a Pelona e tem o Cole. Cara, o Cole é especial, mas vou pegar aqui o Salah, tá? Vamos de Salah, carequinha. Pô, tá da hora o draft, hein, pra início, mano, tá vindo só jogador bom. Aqui, né, né, a gente não comenta, gente. Aqui a gente fica quietinho, só escolhe aqui mesmo um e vamos embora, finge que não aconteceu. Partiu pra próxima. Interessante também, o Roran aqui com 86 seria melhor. Tem o Merino, que também é um bom jogador. Cara, acho que eu vou com ele. E bom, rapaziada, fiquem ligados, a gente vai começar uma série nova que vai ser meio diferente. Espero que vocês curtam em breve, tá? Do modo carreira jogador ou treinador, tô pensando ainda direitinho. Aqui temos 81, que é o melhor overall possível. Vou pegar a La Ponta, tá? Tá bem na foto a nossa amiga La Ponta, ficou bonita. Pra zaga, com os jogadores, tá? Martínez, que bate até na sombra, tem essa jogadora também, tem Playstyle Plus, então ela ganhou. Na outra zaga, aqui vai ser... Essa zagueira é boa, tá? Ela tem um tot, se eu não me engano, no FC 24, que é sensacional. Já na lateral esquerda, Neville. Ok, as meninas aí estão dominando o time, porque elas estão aparecendo com cartinhas excelentes. Já na direita, vamos de Arnold, né? Tem um Carvajal que também eu gosto. Mas eu vou pegar o Arnold, apesar de ele ser pior defensivamente, porque ele tem um Playstyle Plus. E agora tem que ser um goleirinho bom aqui pra gente. Vou pegar a Berger. Eu prefiro o goleiro mais alto. Se for uma goleira alta, tá valendo, tá? Geralmente, os goleiros são mais altos. Eu vou pegar aqui o Schmeichel. Ele é bom, mas ele tá com só 80 de classificação geral. Lembrando que agora tem Playstyle Plus nos goleiros, tá? Ele tem um 89. Deixa eu ver se essa goleira aqui tem um 80, tá vendo? Aí é que pega, ó. Nosso entrosamento tá chorando, mas tudo bem. É o primeiro draft na FC 25, rapaz. Então tá tudo certo. Só vamos. Pacheco vai ser reserva. Temos aqui também o Gavardial. Interessante, hein? E o Pavard, mano. O Pavard tá até melhor de classificação geral, mas... O Gavardial faz a zaga lateral esquerda. O Pavard faz lateral direito. Nossa, a zaga tá boa. Essa é a verdade, né? Cara, e aí? O Pavard tem mais defesa. Eu vou com ele e vou botar ele no lugar dessa zagueira aqui, ó. Eles empatam em defesa e físico, mas o resto o Pavard ganha em tudo. Aqui temos a Marta. E olha que legal a foto da Marta, hein, mano? Deixa eu ver se ela faz... Ela faz meio campo direito e ataque. Não teria vaga pra ela no nosso time aqui. Ela seria reserva. E tem o Kivara que tá com cartinha de meio campo ofensivo. Essa cartinha dele, mas joga de meio campo esquerdo, ponta direita e ponta esquerda. Bom, a gente pega ele. A gente vai botar no lugar do Zé. O Zé entra no meio campo central. E aí a gente dá uma melhorada legal aqui na meio campo central, né? Deixar até o Zé mais pelo lado esquerdo, já que ele prefere jogar pelo lado esquerdo. Olha! Paquetovski tá aqui. O Paquetá faz ponta esquerda, meio campo ofensivo. Vai ser reserva. Aqui, gente, vai ser o melhor mesmo. Fábio Vieira. Já estamos terminando de montar esse primeiro draft no FC 25, cara. O primeiro. Primeiro, rapaziada. Que isso? Não veio nenhum noventinha, né? Poderia vir um noventinha. O Chiesa de ponta direita, mas joga de ponta esquerda também. E o Chiesa jogando no Liverpool, né? Não me acostumei com isso ainda. Que doideira pensar que o Chiesa tá no Liverpool. Não sei porquê, mas na minha cabeça não tá fechando isso. O Ejar, que sempre é especulado no futebol brasileiro, mas aqui tem a Newden. Opa, opa, opa. Aqui ninguém que presta também. Vamos desarrar. Pô, poderia vir um, sei lá, um Mbappézinho pra gente, o Vini Júnior. Olha o Simmons aqui. Faltam duas cartinhas, hein? Cara, o Vini Júnior ia ser da hora. O Messi também, o Cristiano Ronaldo. Só pra gente ver esses caras aí, né? Seria muito doido, mas esse draft ficou legal, vai. Veio bastante jogador bom. E aquilo que eu falei pra vocês, né? O jogo vai lançar agora, mano. Nem lançou ainda o oficial. Então, assim, a gente já tem cartas legais pro primeiro draft. Já tem cartas legais pro primeiro draft. Ó, eu tô vendo que a gente tem algumas novidades no som, tá? Eles mudaram o som aqui quando você muda a cartinha também. Mas é mínima, né? Mas temos uma diferença aqui no somzinho quando a cartinha muda de posição, ó. Faz um barulhinho diferente. Vamos de treinadores, então. Temos aqui o Jesus. Beleza. Ok. Ninguém me deu entrosamento, hein? Que tristeza. Aqui, ó. Temos esse treinador que me deu um pontinho de entrosamento. Vamos ver se o resumo do draft está... É, aqui não mudou nada também. Igualzinho. Acho que mudou as formas das letras. Só isso. Ali, classificação do elenco. Entrosamento no geral. Tá uma bosta, entrosamento. Mas beleza. Agora eu quero ver uma parada aqui, manos. Bom, a gente também tem aqui disponível o novo padrão tático, né? Pra você mexer na tática dos jogadores e também nas funções dos atletas. Então, de fato, mano. Eu vou ter que aprender isso aqui direitinho, cara. Porque não vai dar pra jogar no automático. A galera vai aprender a usar isso aqui e vai ser uma arma. Então, ó. Dá pra você mexer com a bola e sem a bola. Olha como tá com a bola. Tá estranho, né, velho? Tá estranho aqui com a bola. Sem a bola, tá direitinho. Eu não sei se é bug. Eu não sei por que tá assim. Mas, ó. Sem a bola. Tá lá. Bom, tá lá pela direita. O Arnold e o Salah, mas ele é tão estranho, né? E o Kivara tá no ataque junto com a Catoto. Eu acho que tá com algum bug, né? Era pra ficar assim, acredito eu. Então, sem a bola. Vou botar o Kivara como ala. O Salah também. Zé Roberto, box-to-box, é interessante, né? Porque ele é bom nisso mesmo. Merino também tem um box-to-box. Trabalha bem nas duas áreas. Eu vou deixar ele como também box-to-box. E aqui a Labonta, ela faz a ala. Ó, ok. Interessante. Meia pelas pontas. Uma meia campista que oferece amplitude quando o time está com a posse da bola. Se movendo pelas pontas para oferecer uma ameaça ampla. Seu impacto é maior quando faz parte de uma linha de três meios campistas. Só que aqui, ó. Ela é boa no box-to-box. Vou deixar os três box-to-box só pra ver o que acontece aqui, tá? A gente tá aprendendo também aqui na função das táticas. Aqui, ó. O Pavar é bom em marcador. Sair jogando. Vamos botar ele sair jogando. E essa aqui, vamos botar em marcador. Pra ter um equilíbrio. O Arnold, lateral invertido. Ele fecha no centro também. Quando o time tá sem a bola. Vamos ver. Eu tô botando aqui pra gente realmente conhecer aqui essa função de táticas. Aqui eu nem vou mexer muito. Na verdade, com a bola, a gente vai botar aqui, ó. Cortar pra dentro. Cortar pra dentro. Falso 9 a catoto. E aqui a gente deixa assim. Mas agora que eu notei, mano. Que quando você mexe a função sem a bola e com a bola, muda também, ó. Eu pensei que era um pra um, o outro pra outro. Cês entenderam, né? Então, enfim. Vamos deixar assim. Confuso essa parte ainda pra mim. Agora, vamos ver se a gente encontra jogador, né? Como tem poucas pessoas jogando no momento, eu não sei se a gente vai achar tão fácil. Espero que sim. Amigos. Amigos que aqui estão. Depois de muito tempo, consegui achar uma partida. Olha o time do nosso adversário. Começou. Vamos lá. Eu não joguei nenhuma partida ainda. Ou seja, não faço ideia como eu vou estar aqui. Tá? Ruim, acredito eu. E outra coisa, né? Eu joguei uma partida no UFC 25. Foi offline. Online eu não joguei nenhuma ainda, gente. A não ser o modo rush. Que eu joguei uma partida no modo rush. Deus é. Aí. Aqui. Vamos lá. Tamo rodeando. Aqui. Não tem ninguém aqui. Passa aqui. Tocando a bola. Vai passar o Arnold. Vai receber. Ele cruza bem. Ah, mas cruzou forte. Ó o Bruno Fernandes. Carregando. Tocou. Vou pegar aqui o jeito, mano. Pra gente conseguir ganhar um joguinho aqui. Mas não sei se vai ser possível. Já foi difícil achar um adversário. Ganhar vai ser mais complicado ainda. O cara girou. Ah, girou e me envolveu bem. Aí. Assim, gameplay do online. Parecido com o UFC 24. Um pouco mais lenta. Acredito eu. Porque são cartinhas bases também. Assim que vai saindo cartinhas apelonas. O jogo vai ficando mais rápido também, né? O Zé Roberto é bom, tá? O Zé Roberto é bom demais. Salah. Salah é brabo, hein? Ai, toquei errado. Tá difícil penetrar ali na zaga dele, mano. Vai passar lá. Boa, a gente fechou bem com pavarde ali, hein? Ó, o Zé aqui pedindo. Ai, ai. Ramírez roubou a bola do Zé. Boa. Minha zaga vai fechando bem. De novo, perdi a bola com o Ramírez. Perdi o do Ramírez, hein? E agora o Zé parece ali de ladrão e rouba a bola. Nossa, que perigo. A gente tá meio que sufocado aqui. Tem que sair daqui. Ó, tá sufocando aqui. Tá difícil. Beleza a tabela. Vai fechando aqui o meio. Ele vai conseguindo chegar. Fui pra dentro. Boa. Onde tá a bola? Que perigo. Vou tentar sair disso aqui. Boa. Ai, caramba. Esse aí o Kivari ia passar por cima dela e não conseguiu. E agora ficou a minha zaga exposta. Agora o nosso jogador chegou agora. Boa. Ele não passou lá que eu fechei. Ele segura bem a bola. E a zaga vai se comportando bem até. Ai, o Zé tropeçou ali e ia roubar a bola. Boa. Cara, tá difícil entrar na zaga, hein? Nossa zaga ainda é dele também. Quando eu vou, não tá fácil não. Vai tentando achar um espaço aqui. Boa. 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 Perino. Zé. Ai, se passa ali, ele ia ficar na cara do gol. Vai correr lá na ponta. Ele não passou lá a sorte. Ele tá conduzindo bem a bola. Ele gira de um ladinho pro outro. Agora eu fui mal com a marcação, ó. Deu espaço. Ele não passou, mano. A sorte. Ele demorou pra passar, mas eu tinha dado um espaço pra ele fazer o passo ali sem querer. Posicionei mal o zagueiro. Hum, quase. Ah! Que besteira, velho, que eu fiz, mano. 1x0 pra ele, mas é uma besteira tremenda, né? Vamos lá. Vamos tentar construir mais. A gente tá ficando muito preso na marcação dele. Essa é a verdade. Quer dizer, na pressão alta dele. Um louco. Ramirez é um monstro. Passa roubando de todo mundo a bola. É agora, hein? Ai, vai sobrar de novo pra ele. Boa. Corre, 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 corre. Primeiro tempo já foi aqui. A gente não teve sucesso. Essa é a verdade. Começou o jogo melhor. Depois ele dominou. A gente não conseguiu escapar da pressão alta dele. Cara, o Ramirez tá em todos os cantos do campo. É impressionante o que ele tá jogando. Boa. A bola voltou pra... Voltou pra quem? Pro Ramirez. A gente tá aqui marcando, mas... Olhando mesmo, ó. E fazendo... Aí, ó. Ai, quase que ele rouba a bola já, velho. Ó o Ramirez vindo aqui. Sai! Sai, Ramirez. Chato. Ai, que varinha. O Ramirez tá mal, hein? E agora? Será que o Pavard ganha da Paris? Nossa, a gente não tô mal, hein? Conseguiu fazer o passe ainda. Tem o drible, não. Conseguiu o Ramirez de novo. Tá jogando desse lado agora, mano. O Ramirez, tô falando, tá em todos os lados. O homem é impressionante. Não é possível. Acho que tem dois Ramirez aí no time do cara. Ué, roubamos bem de novo. Ah, que vara. Sempre tá botando contra a bola, mano. A bola tá parecendo uma peta. Ah, jogou bem aqui. Se eu quiser jogar lá na frente, já tá impedido. Nossa, na trave. Perdeu. Sorte. Vai, meu zagueiro. Tua. Chega decidindo. A gente melhorou no segundo tempo, mas não... Ah. Chegou umas... Meu Deus do céu. Impossível, mano. 2x0. Tem várias coisinhas que eu não tô acostumado com a gameplay da UFC 25, apesar de ser praticamente idêntica do UFC 24, né? Esse passo que eu dei ali de primeira, geralmente, no UFC 24, o jogador acerta. Ali, ele deu uma mascada na bola aí, ó. Tá ligado? Eu não sei, de novo, se é pelo fato de os jogadores não serem tão bons ainda. Essas são as cartinhas base deles e eu tô acostumado a jogar só com cartinha absurda por causa do draft atual do UFC 24. Ou não. Ou tem algumas pequenas diferenças na gameplay. Aí. Vamos! Achamos um passo absurdo, tá? 2x1. Tem que ter um golzinho no primeiro vídeo de draft, pô. Tem que ter um golzinho de honra. A gente não vai ganhar essa partida, acredito eu, mas um golzinho a gente fez. Passou errado. Boa jogada. Vai! Ah, nossa, que bloqueio do jogador dele. Ah, mano, esse espaço de primeira aí, ó. Tão me quebrando, tá vendo? Não tô falando que tá melhor ou pior. É que eu tava acostumado de um jeito, né? Aí até pegar a manha de novo agora, no outro game, demora um pouquinho. Boa! A recuperação da zaga tá legal, hein? O cara vai passando a bola de lá. Ó, o passo dele de primeira foi também ruim. Mas deu certo, né? Alguns passos de primeira não deram certo. Mas roubou uma bola, ele tá segurando. Ele joga bem, pô. E agora ele segura a bola, tá? Tá segurando a bola já uns 10 minutos. Ele não quer ter o perigo de perder e tomar um gol, né? Ah, passei errado. Era a minha última chance de conseguir alguma coisa. Acabei passando errado. Ele segurou bem a bola no final. E aí, a gente teve o nosso primeiro draft do FC 25. Começamos com derrota. É a minha cara, né? Começar perdendo. Mas é isso aí. Eu tenho que pegar a gameplay ainda. O cara jogou muito melhor, né? Sete finalizações contra duas, mais posse de bola. Quem assiste os vídeos de draft do FC 24, a maioria das partidas eu tenho mais posse de bola que o adversário. Até mesmo quando eu perco, tá? Mas não foi o caso aqui, ó. Tem que pegar a manha no jogo, né? Tem que jogar mais pra começar a ter uma ou outra vitória. Mas é isso aí. O que vocês acharam do draft? Muito igual, né? Do FC 24, na minha opinião. Tivemos uma cartinha nova do Zé Roberto que eu achei legal. Gameplay também bem parecido. A questão que muda ali alguns detalhes. Esses passos de primeira estão nerfados. O que é bom se você gosta de algo mais próximo à simulação de um futebol. No FC 24 você vai passando de primeira e tudo vai funcionando perfeitamente. Não é assim. A gente sabe. Aqui o jogador tava de costas. O Zé Roberto foi fazer um passo de primeira e ele errou. Outro jogador meu ali foi fazer um passo de primeira e meio que uma posição ruim também errou. Então são algumas coisas que a gente tem aqui, por enquanto, que eu notei da diferença pro FC 24. Mas é isso, amigos. Fiquem ligados aí que a gente vai ter bastante conteúdo do FC 25. Porque estamos com o FC 25 em mãos. Tamo junto e até mais.